Agora, saideira Eu vou tocar PSB na cena Pra quem conhece, é uma música muito podreira As crianças aí tampam os ouvidos PSB na cena Quando eu vejo mulher gostosa Quero sujar meu pau de bota Quando eu vejo mulher bonitinha Em vontade de uma fama meia Quando eu vejo mulherão Se eu voltar, desculpe o piscão Sou pra galera do PSB Você vai ver PSB na cena PSB na cena O caminho vem com pena PSB na cena Não chegando a bala sem pena PSB na cena Com a mina não vem com pena PSB na cena Não chegando a bala sem pena PSB na cena Não chegando a bala sem pena PSB na cena Se eu voltar, desculpe o piscão 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 Não chegando a bala sem pena PSB na cena Cuba me não vem com pena Vê, se vê na cena, não pega o papo Vê, se vê na cena, chuba e não viva o pena Vê, se vê na cena, chuba e não viva o tempo